Esporte Amador, vamos falar da Copa NDTV de Futebol 7, Taça Macropampa. A primeira rodada segue até sexta-feira e a gente vê agora os confrontos. Pela categoria Master, às 8 horas da noite, a partida entre Scalve Fibras e Mega Shoppe abre a competição. Na sequência, pelo Livre, jogam o Guarani e o líder CFC Chachim, dois times da casa. Quarta-feira, na categoria Livre Masculina em Arvoredo, às 8 horas da noite, tem Churrasco da Sexta contra Invictus Futebol Clube. Logo depois, o Fórum joga contra o São Vendelino. Quinta-feira, na Arena Prime Society em Chapecó, jogam às 8h30 da noite Meninos da Vila contra Rondofrio. O segundo confronto da noite será entre GTR Esportes e Amigos do AJR. Fechando a primeira rodada da categoria Livre Masculino, na sexta-feira, na Arena Prime Society, jogam às 7h30 da noite Los Santos contra Nando Autossom. Às 8h30 tem MEC contra Mercado Bom Preço e às 9h30 da noite Ajax contra TCC Futebol Clube. Pelo Master, na quinta-feira, às 7h30 da noite, no campo do segundo batalhão, tem o time da Polícia Militar contra a mecânica Moratelli. Depois, Leões da Vila contra Bate Engenharia. Na sexta-feira, na Arena Grenal, às 7h30 da noite, o jogo será entre Metalur de Carrosa contra Alice Esporte Clube. No Clube Bavial, em Chancherê, às 8h da noite, tem De Souza contra o Barbosa Futebol Clube. E às 9h da noite, Olímpicos contra Loja e Confecções da Lacosta. No campo do Baldiceira, em Chapecó, às 7h30 da noite, tem Água Amarela contra Tecchio. E fechando a rodada, Loeste contra a mecânica Cedeal. Eu gosto dos nomes dos times, né? Tem até o clássico do sobrenome, o De Souza contra o Barbosa. É um espetáculo.